Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel Costa. Sou professor de matemática, atuando no Prevup desde o ano de 2018. E hoje eu vim aqui para trazer dicas especiais da prova de matemática do Enem. Dicas essas que hoje não serão direcionadas a apenas um conteúdo específico, mas sim a prova como um todo. Então vamos à primeira dica de hoje. A dica é que comecem sempre pelas questões mais simples e mais fáceis. Por que começar por essas questões? Essas questões te dão uma garantia maior de acerto e uma garantia maior de quantidade de questões resolvidas. A prova do Enem é muito longa, com teios muito grande. Então, o que é que acontece? Se eu perder tempo em cálculos enormes, eu posso deixar de resolver questões que seriam mais simples lá na frente. Então é muito melhor começar por aquelas questões que são mais simples e mais rápidas do que aquelas questões que exigem um pouco mais de cálculo, um pouco mais de tempo. Então começamos sempre pelas questões mais fáceis. Sem contar que o Enem utiliza o TRI, Teoria de Resposta ao item, que resumindo, é aquele sistema que supõe o chute, onde muitas vezes a questão mais fácil acaba tendo um valor maior que aquela questão mais difícil. Então, comecem sempre pelas mais fáceis. Lógico, vamos fazer as difíceis? Vamos! Mas vamos começar sempre pelas mais simples. Segunda dica. A segunda dica, ela diz respeito à concentração na leitura. Por que concentração na leitura? A prova do Enem, ela exige da gente uma grande capacidade de interpretação. E eu só vou ter essa capacidade de interpretação se eu ler com bastante atenção, com bastante concentração. Uma palavra, no meio da questão, ela pode fazer toda a diferença, uma palavra, um valor. Então devemos ler com bastante atenção para que nenhuma dessas palavras, nenhum desses termos utilizados no enunciado da questão, passem despercebidos. Tá bom? Então, muita atenção na leitura. A terceira dica de hoje se refere aos gráficos, tabelas e infográficos. Por que gráficos, tabelas e infográficos? Cuidado nessas questões, enfocar somente nas informações apresentadas no gráfico, nas tabelas. Por que? Existem muitas dessas questões que informações importantes estarão presentes também no texto que antecede o gráfico, até mesmo no texto que vem após o gráfico. Então, se a gente não ler todos os textos, a gente acaba deixando algo passar despercebido. Muita gente, quando pega a questão de gráfico, foca somente lá no gráfico ou somente lá na tabela e esquece aquele textinho. E aquele textinho poderia, sim, ter alguma informação importante. Então, não esqueçam de ler também esses textos que vêm anterior e posterior ao gráfico ou às tabelas. Tá bom? Então, quarta dica de hoje, sigam sempre seus instintos. Boa parte das questões de matemática na prova do Enem, elas podem ser resolvidas através de lógica. Então, se você consegue interpretar bem, se você leu com atenção, vocês vão conseguir, muitas vezes, enxergar alguma lógica ou entender e resolver através de alguma lógica própria que vocês adquirem através das experiências cotidianas. Então, aí, não tem que fazer cálculo? Tem que fazer o cálculo. Mas, muitas vezes, não precisa ser o conhecimento técnico, e sim apenas uma lógica. Que isso, inclusive, te dará, muitas vezes, um pouquinho mais de tempo para a resolução de outras questões. Tem questão que a gente consegue resolver através da lógica bem mais rápido do que através do conhecimento técnico. Tá bom? Então, sigam os instintos de vocês. E a quinta e última dica de hoje é... Eliminem as alternativas absurdas. Por que eliminar alternativas? Essa última dica é para quando a gente não sabe nada da questão e vai ter que chutar. Se deixem isso só para os 45 do segundo tempo, quando já não tem mais chip e não sabe nada. Tá bom? Então, se vai ter que chutar, tenta eliminar aquelas alternativas absurdas. Por exemplo, a altura de uma pessoa. A questão falava da altura de uma pessoa. E tem lá nas alternativas. 5 metros, 4 metros e meio. Já viram pessoas com essa altura? Acho que é bem difícil, né? Então, elimina essas alternativas que são consideradas absurdas. Tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo com mais dicas para vocês. Tchau, tchau.